Alegria agora Alegria agora, e depois, e depois, e depois de amanhã Diz comigo, essa alegria é minha fala Que declara a revolução Revolução, revolução Essa alegria é minha fala Que declara a revolução Revolução dessa arte Que arte de um povo que invade Essas ruas de clave e sol E de multidão Dessa arte que arte De um povo que invade Essas ruas de clave e sol E de multidão Cadê a percussão? E a gente dança, a gente dança, a nossa dança A gente dança, a nossa dança, a gente dança Azul, e a a cor de um país E cantando ele diz Que é feliz e chora Azul é a torneio país E cantando ele diz Que é feliz e vai ser mais feliz Quero ouvir minha cidade Alegria agora Alegria agora E depois, e depois, e depois de amanhã Alegria agora Agora e amanhã Alegria agora E depois, e depois, e depois de amanhã É, essa alegria É minha fala Que declara a revolução Revolução, revolução Essa alegria É minha fala Que declara a revolução Revolução Dessa arte que arde De um povo que invade Essas ruas de clave e sol E de multidão Dessa arte que arde De um povo que invade Essas ruas de clave e sol E de multidão E agora Pode pular E a gente dança A gente dança A nossa dança A gente dança A nossa dança A gente dança A gente dança Azul É a cor de um país E cantando ele diz Que é feliz e chora Azul É a cor de um país E cantando ele diz Que é feliz e chora Alegria agora Alegria agora Alegria agora Alegria agora O axé É a encarnação do desejo Do Manifesto Antropofágico É a encarnação do desejo Do Manifesto Antropofágico É a encarnação do desejo Do Manifesto Antropofágico